Fala, galera! Beleza? Eu sou o professor Felipe e essa é a nossa continuação. Na verdade, a gente vai estar finalizando agora o nosso resumão de sistema esquelético para quem está estudando para P1, ou seja, para a primeira prova do ano, que a gente sabe que começa estudando, então, pelo sistema esquelético. Na primeira parte, a gente falou sobre o sistema esquelético axial. Na segunda parte, a gente falou sobre cinturas, cintura escapular e cintura pélvica. E nessa aula, agora, a gente vai falar, então, sobre esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular superior e esqueleto apendicular inferior. Lembrando que a gente está falando agora de forma resumida, principais características, mas o objetivo da aula, na verdade, é lembrar o nome dos ossos e a localização, ou seja, a topografia dos ossos. Se você tem interesse por mais conteúdos e conteúdos mais específicos, de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e demais conteúdos voltados aí para estudantes ou profissionais da área da saúde, continue acompanhando aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque assim você vai estar sempre por dentro de tudo que a gente vai estar fazendo de novo para vocês. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais. É só acompanhar a rede social, que a gente está sempre postando muito conteúdo para vocês. E aqui vai aparecer também para vocês o nosso site, que é onde a gente tem disponibilizado para vocês tanto as videoaulas quanto material em texto, ou seja, vários resumos, fluxogramas, bancos de imagem, tudo para facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Então segura a vinheta, que logo depois da vinheta a gente vai estar falando um pouquinho de sistema esquelético apendicular, os ossos que formam os apêndices superiores e os ossos que formam os apêndices inferiores. Segura aí, que a gente já vai voltar. E aí galera, quase fechando então o nosso resumão de sistema esquelético. Agora fechando então a sequência de sistema esquelético, falando de apêndices, que são os nossos membros. O que é importante a gente lembrar de cara para ninguém fazer confusão? A gente tem uma divisão desses membros, não é isso? O nosso membro superior, ele é dividido em braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e dedos. E o nosso membro inferior, ele vai ser dividido em coxa, joelho, perna, tornozelo, pé e dedos. Felipe, mas isso é muito básico, por que você está falando disso? Por que muitas vezes a gente encontra pessoas citando o membro superior como se fosse sinônimo de braço. Então hoje a gente vai fortalecer membro superior e o cara está fortalecendo só músculos do braço. Hoje a gente vai fazer um trabalho para membro inferior e ele está fazendo um trabalho específico para a coxa, um trabalho específico para a perna. Então é muito importante a gente lembrar disso. Por que isso? Porque quando a gente for falar de topografia dos ossos, a gente vai falar da posição dos ossos nesses segmentos. Se eles são mediais, se eles são laterais, se eles são proximais, se eles são distais, mas em cada um dos segmentos. Vamos começar falando então do nosso sistema esquelético apendicular superior. O que a gente tem no nosso sistema esquelético apendicular então superior? O primeiro osso que a gente encontra é o úmero. O úmero é o osso que vai se articular então com a escápula lá na cavidade glenóide através da cabeça do úmero. E depois ele se articula na região do cotovelo com os dois ossos do antebraço, que são o rádio, o osso lateral do antebraço, e a una, o osso medial do antebraço. Felipe, o que tem de tão importante no úmero? A cabeça do úmero é bem pequena e muito diferente da cabeça do fêmur. E assim como a cavidade glenóide, que diferente do acetábulo, ela é muito mais rasa. Então a gente tem uma articulação rasa. Vantagem da articulação glenomeral permite grande mobilidade. Desvantagem da articulação glenomeral, ela é uma articulação mais instável. Na extremidade proximal do úmero, ou seja, na epífise proximal, a gente encontra alguns importantes acidentes ósseos, que são a cabeça do úmero, ponto de articulação com a cavidade glenóide, o colo do úmero, que é a transição então da cabeça para a diáfise, e aí a gente vai encontrar o tubérculo menor do úmero, que é localizado anteriormente, e o tubérculo maior do úmero localizado lateralmente. Esses dois tubérculos, eles são proeminências ósseas. E essas proeminências ósseas, então, representam pontos de inserção muscular. Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, vai passar o sulco intertubercular. Esses são os principais acidentes, falando de forma resumida, então, da epífise proximal do úmero. Depois a gente vai ter a diáfise do úmero, e lá embaixo a gente vai ter, então, a epífise distal do úmero. Nessa epífise distal, ou extremidade distal, a gente vai ter alguns acidentes ósseos que se destacam. Que acidentes ósseos são esses, então? A gente vai ter o nosso epicôndilo medial, ponto de inserção dos flexores, dos músculos flexores, localizados, então, no antebraço. A gente vai ter o nosso epicôndilo lateral, uma proeminência óssea lateral, que vai ser ponto de inserção dos músculos extensores, localizados no antebraço. Extensores e flexores de quem, Felipe? Extensores e flexores de punho, mão e dedos, tá? Então, a maioria deles vai estar inserida, então, os flexores no epicôndilo medial, os extensores no epicôndilo lateral. Depois, a gente vai ter a fossa do olecran, localizado posteriormente, que vai ser o ponto de articulação do olecran da una, então, com o úmero, posteriormente. O olecran da una, a gente já vai ver, que é o ossinho posterior lá da una, que é esse ossinho, então, do nosso cotovelo. E a gente vai ter, então, a tróclea e o capítulo. A tróclea, então, vai ser o ponto de articulação com a una, medialmente, e o capítulo vai ser o ponto de articulação com o rádio, localizado lateralmente. Felipe, só tem isso de acidente ósseo? Não, esses são os acidentes ósseos principais que eu estou destacando para vocês de forma resumida, já que esse é o nosso resumão aí de sistema esquelético para P1. Depois, o cotovelo, diferente do joelho, ele não tem um osso específico. No joelho, a gente tem a patela, que é um osso sesamoide, um osso articular. No cotovelo, a gente não tem isso. No cotovelo, então, a gente vai ter o ponto de articulação com os dois ossos do antebraço. O nome desses ossos, o meu rádio é o osso lateral, a minha una é o meu osso medial. Na extremidade proximal da una, a gente vai ter a incisura troclear, que parece uma boquinha. E a incisura troclear da una vai se articular com a tróclea do úmero. E nessa articulação, a gente vai ter, então, o que a gente chama de articulação úmero-unar. O principal responsável pelos movimentos de flexão e extensão do cotovelo. A região posterior dessa incisura troclear é o que a gente chama, então, de olecranon. Então, o olecranon é esse acidente ósseo ou essa proeminência óssea posterior, que é muito importante porque é a inserção distal, ou ponto de inserção distal, do meu músculo tríceps braquial, onde se insere também o músculo ancônio. Ou seja, os meus músculos posteriores do braço se inserem, então, no olecranon da una. E toda vez que eles contraem, então, eles puxam a una ou afastam a una do úmero, fazendo, então, extensão de cotovelo. Beleza? Ainda na extremidade proximal, a gente vai ter a incisura radial. E já na incisura radial, então, a gente vai ter o ponto de articulação da una com a cabeça do rádio. Mais especificamente, com a circunferência articular da cabeça do rádio, aonde vão acontecer, então, os movimentos de pronação e supinação. Pronação significa palma da mão para baixo, supinação, palma da mão para cima. Lembrando que movimentos de pronação e supinação são movimentos do antebraço, movimentos que o rádio faz em relação à una, e eles só acontecem quando o cotovelo está flexionado. Se o cotovelo estiver estendido, o que você vai estar fazendo, então, vai ser rotação medial e rotação lateral do ombro. Então, principais acidentes ósseos da epífise proximal da una, incisura troclear, olecranon, incisura radial. Além disso, a gente vai ter também o processo coronóide, que vai ser um importante ponto de inserção ligamentar aí na nossa una. Beleza? Agora, partindo, então, para o rádio, que é o osso lateral, na extremidade proximal do rádio, a gente vai ter os seguintes acidentes ósseos. Circunferência articular da cabeça do rádio, que eu acabei de falar para vocês, então, que é a parte que se articula, então, com a incisura radial da una, permitindo esses movimentos, então, rotacionais, que vão ser responsáveis, então, pela pronação e supinação do antebraço. Mas lá em cima, a gente vai ter, então, uma concavidadezinha, que vai ser chamada, então, de fóvea da cabeça do rádio, ou fossa da cabeça do rádio, dependendo do autor pelo qual vocês vão estar estudando. Essa fóvea da cabeça do rádio, então, vai ser o ponto de articulação do rádio com o capítulo do úmero. O nome da articulação? Úmero radial. E depois, o ponto de articulação da cabeça do rádio com a diáfise, a gente vai chamar, então, de colo do rádio. Beleza? Depois, tanto o rádio quanto a una, o rádio lateralmente e a una medialmente, vão ter a diáfise ou o corpo. E depois, a gente vai chegar na extremidade distal. A extremidade distal da una, a gente vai encontrar a cabeça da una e a gente vai encontrar também o processo estilóide da una. Mas o mais importante, distalmente, vai ser o rádio. Por quê? Porque o rádio é o osso que vai se articular com os ossos do punho, que a gente chama de ossos do carpo. Então, lá embaixo, a gente vai ter a face articular do carpo, onde vão se articular, então, os ossos da fileira proximal do carpo. A gente vai ter a nossa incisura unar, que vai ser o ponto de articulação, então, do rádio com a cabeça da una. E a gente vai ter o processo estilóide do rádio, bem lateralmente. Esses são os principais acidentes ossos, então, da extremidade distal do rádio. Então, a gente sabe que o rádio é o grande responsável, então, pela articulação entre antebraço e punho. Beleza. Quando a gente chega no punho, então, e a gente vai estudar, a gente começa com alguns nomezinhos mais curiosos e mais diferentes que o pessoal tem dificuldade, que são os ossos do carpo ou ossos do punho. O nosso estudo, quando a gente fala de mão, então, é só lembrar de posição anatômica. Na posição anatômica, então, a nossa mão, então, ela fica localizada, espalmada para frente. Só que toda vez que a gente está estudando o dedo, o que a gente tem que lembrar é que a contagem dos dedos sempre é do dedão para o dedinho. Então, eu tenho o primeiro dedo da mão, o dedão. Ele fica localizado lateralmente. Então, quando a gente está estudando o membro superior, a nossa referência sempre vai ser o dedão. Então, nos ossos do carpo, onde a gente vai ter fileira proximal e fileira distal, o que a gente vai perceber? Que os ossos da fileira proximal, a gente vai fazer a contagem sempre de lateral para medial. Felipe, por que de lateral para medial? Porque em posição anatômica, o nosso dedão, então, da mão, ele é lateral. Então, são ossos, então, da fileira proximal do carpo. De lateral para medial, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Depois, são ossos da fileira distal do carpo, trapézio, trapezoide, capitato e amato, também chamado de grande osso ou osso ganchoso. Então, relembrando para vocês, fileira proximal, de lateral para medial. Por quê? Por causa da posição do dedão. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Depois, fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato, também chamado de grande osso ou osso ganchoso. Isso aí, a gente encontra aqui, nessa região pequenininha, que é a região do punho. Porque logo em seguida, a gente vai ter os ossos da mão, e os ossos da mão são chamados de metacarpos. Aí, o nome dos metacarpos. Primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. Lembrando sempre que a contagem é do dedão para o dedinho. Então, o primeiro metacarpo é o que vai em direção ao dedão. Segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpos. São ossos longos que vão ter a base localizada ou articulada com os ossos do carpo, fileira distal do carpo, e depois a cabeça deles, então, localizada distalmente, onde vão estar se articulando, então, com as fileiras ou com as falanges proximais. Ou seja, ossos dos dedos. Chegando nos dedos, então, o que a gente vai ter? Falanges. Cada um dos dedos vai ter três falanges, tirando sempre o primeiro dedo. Então, a gente vai ter falange proximal, falange média e falange distal. Do segundo dedo da mão, do terceiro dedo da mão, do quarto dedo da mão, do quinto dedo da mão. Só que no primeiro a gente vai ter só duas falanges. Então, se eu não tenho nenhum osso interposto, eu vou ter falange proximal e falange distal do primeiro dedo da mão. Nos outros, falange proximal, falange média e falange distal do segundo dedo da mão, do terceiro dedo da mão, do quarto dedo da mão. Felipe, por que a gente sempre tem que falar o nome completo, falange média do segundo dedo da mão direita? Porque quando a gente for estudar pé, vocês vão perceber que os nomes são os mesmos. Lá no meu pé, eu vou ter também, todos os ossos do pé vão ser chamados de falanges. E eu também tenho pé direito e pé esquerdo. Então, quando a gente vai dar nomenclatura para esse osso, a gente tem que falar qual falange ou de qual falange a gente está falando, de qual dedo a gente está falando e se a gente está falando de mão ou de pé do lado direito ou do lado esquerdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse osso, a gente vai estar falando, então, da falange distal do segundo dedo da mão direita. Por quê? Porque esse vai ser o nosso nome completo. Eu já estou falando o nome do osso e eu estou falando, então, se ele está na mão ou no pé e se ele está do lado direito e do lado esquerdo. Beleza? Fechando, então, o nosso esqueleto apendicular superior, a gente vai, então, para o nosso esqueleto apendicular inferior. Quais são os ossos que formam, então, o esqueleto apendicular inferior? Primeiro o osso, o fêmur. O fêmur, então, é o osso que articula, então, o meu membro inferior ao quadril, à minha cintura pélvica, através, então, da cabeça do fêmur. Só que essa cabeça do fêmur, ela é bem maior, bem mais arredondada e tem um colo transversal, a diáfise. Na extremidade proximal do fêmur, a gente vai encontrar ainda os trocânteres maior e menor, que são os principais acidentes ósseos do fêmur. E aí a gente vai ter o ponto de transição, então, da articulação do quadril, da articulação coxo-femural. Depois, a gente vai ter a diáfise do fêmur e lá na epífise distal do fêmur, então, a gente vai ter os cônjulos femurais, que são os pontos de articulação do fêmur com a tíbia. Felipe, e a fíbula? Não se articula? Não. Lá embaixo, a gente vai ter duas articulações. A articulação fêmuro-tibial e a articulação fêmuro-patelar. Quem se articula com a fíbula vai ser somente a tíbia, tá? Então, quais são os principais acidentes ósseos, então, lá do meio para baixo? A diáfise, que representa o corpo. A gente vai ter a linha áspera do fêmur, que está localizada na face posterior. E lá embaixo, a gente vai ter cônjulo femural medial, cônjulo femural lateral. A gente vai ter a face articular, o sulco articular da patela. E a gente vai ter ainda um espaço entre os cônjulos femurais medial e lateral, que a gente vai ter o ponto de articulação, então, com tubérculo supracondilar, que vai ser, então, um ponto, né, ou um acidente ósseo da tíbia. Na face anterior do joelho, diferente do que aconteceu no cotovelo, a gente vai ter um osso específico do joelho. O nome do osso? Patela. A patela é o principal osso sesamoide, ou seja, um osso localizado inteirinho dentro da articulação e que vai cumprir uma função biomecânica, facilitando os movimentos de flexão e extensão do joelho. Essa é a função da patela. E aí, então, a gente vai para os nossos ossos da perna. Quem que a gente vai encontrar na perna, então? Um osso medial, que é chamado de tíbia, que é o principal osso responsável, então, pela sustentação de carga na perna. E depois a gente vai ter um osso lateral, que vai ser a fíbula, então. Então, tíbia, nosso osso medial da perna, fíbula, nosso osso lateral da perna. Beleza, Felipe? Então, a gente tem um osso medial, tíbia, um osso lateral, fíbula. Esse osso medial, então, se articulou lá em cima com os côndilos femurais, através do platô tibial ou dos côndilos tibiais, que, diferente dos côndilos femurais, que são convexos, os côndilos tibiais são côncavos. A gente vai ter um acidente ósseo muito importante na epífise proximal da tíbia, localizado anteriormente, que é chamado de tuberosidade da tíbia, que vai ser o ponto de inserção, então, distal do meu músculo quadríceps, ou seja, onde se insere, então, o tendão patelar. E depois a gente vai ter toda a parte anterior da tíbia, que é chamada de crista da tíbia, que é essa parte mais superficial onde a gente consegue tocar. A fíbula está localizada lateralmente. A parte superior da fíbula a gente chama de cabeça da fíbula. A parte inferior da fíbula a gente chama de maléolo lateral. Lá embaixo na tíbia a gente vai ter o maléolo medial. Então, esse maléolo lateral, que é da fíbula, junto com o maléolo medial, que é da tíbia, formam uma pinça maléolar. E bem embaixo da tíbia a gente vai ter a face articular do talos, que é o primeiro osso, então, do nosso tornozelo. E aí a gente saiu, então, da nossa perna e passou para o pé. Só que no pé a gente vai dividir esse pé em três porções. Retropé, médio pé e antepé. Do mesmo jeito que no punho a gente tinha ossos do carpo, no pé a gente vai ter ossos do tarso. Primeiro osso, talos. O talos é o osso que se articula, então, na pinça maléolar. É o grande responsável pelos movimentos de flexão e extensão. Ou seja, planta e flexão, flexão plantar, pé para baixo. Doce e flexão, pé para cima. Beleza. Logo abaixo dele, o maior osso de todos lá embaixo, que é o nosso osso calcânio. E aí a gente vai ter uma articulação entre o talos e o calcânio, que a gente chama de articulação subtalar. Que é a articulação que vai permitir os movimentos de inversão e eversão de tornozelo. Todos eles, tanto o talos quanto o calcânio, são ossos do tarso. Depois a gente vai ter mais alguns ossinhos anteriores ao talos e o calcânio. O nome deles? Navicular, cuboide e três cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Então, lá no carpo, lá na mão, a gente teve oito ossinhos. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. E lá no tarso, lá no tornozelo, a gente vai ter sete ossinhos. Talos, calcânio, navicular, cuboide e cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Depois disso, a gente vai ter os ossos do pé, que são os metatarsos. Primeiro metatarso é o que vai para o hálux, que é o nosso dedão do pé. Depois a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos. O que é importante lembrar? Que no pé, o hálux, ou o dedão, ele é medial. E na mão, o dedão é lateral. Então, diferente do que a gente fez na mão, que a gente fez uma contagem lateral para medial, no pé, a gente sempre faz uma contagem de medial para lateral. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos. E para fechar, quando a gente chega nos dedos, a gente tem os mesmos nomes que a gente encontrou na mão. São falanges. O hálux, que é o dedão, vai ter duas falanges. Falange proximal e distal do hálux. E depois, todos os outros vão ter três falanges. Falange proximal, falange média e falange distal. Do segundo, do terceiro, do quarto ou do quinto, dedos do pé. E sempre lembrando que a gente tem que falar que são dedos do pé e tem que falar ainda se é do pé direito ou do pé esquerdo. Beleza? Com isso, a gente fecha, então, o nosso resumão de sistema esquelético, onde a gente falou na parte 1 sobre o sistema esquelético axial, na parte 2 sobre esqueletos de cintura, que está fechando hoje falando sobre esqueleto appendicular, esqueleto appendicular superior, esqueleto appendicular inferior. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder ter ajudado vocês. E se vocês gostaram, deixem o seu like, ativem o sininho de notificação, se inscrevam aqui no nosso canal, porque isso é importante tanto para o crescimento do canal, mas é importante para vocês serem sempre notificados também de tudo que a gente está fazendo de novo, tanto no canal quanto no site, em todas as nossas plataformas digitais. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente está sempre divulgando tudo que a gente está fazendo de novo. E se você tem mais interesse por conteúdos em texto, vídeo, banco de imagem, fluxograma, acesse o nosso site, que vai aparecer aqui para vocês, onde vocês vão ter diversos conteúdos voltados, tanto para estudantes quanto para profissionais da área da saúde. Beleza? Obrigado, um grande abraço para vocês, espero vocês aqui no canal. Tchau. Tchau.